que a gente está perdendo a estribeira, que a gente está ficando desagradável essa afronta com o senhor prefeito. Mas eu não cobro para mim, não é para mim. Eu já falei que se tiver que voltar a andar a pé na Palestina, eu ando com muito prazer. Isso eu fiz a vida toda. Então eu cobro para aqueles que me colocaram aqui, porque são eles que eu tenho que representar, a população. E não é nem pela minha família, é pelas pessoas mais humildes, é pelas crianças que dependem do transporte escolar, do transporte de ônibus. É para essas pessoas. E acaba ficando desagradável. Mas infelizmente eu tenho que falar. É vergonhoso isso. E o senhor também falou da ambulância do Barnabés. Poxa, os caras gostam de ficar tirando proveito da situação que o vereador traz benefício para a nossa cidade. Por que não vai lá ajudar a olhar a nossa cidade e comprar o senhor prefeito? Vai lá tirar benefício disso também? Eu não vou achar ruim. Eu não tenho vaidade nenhuma. O cara que gosta de falar bonito e vai lá, então o que cobre, senhor prefeito, também? Está certo? Essa ambulância, desde o começo, todos os senhores sabem que isso foi um projeto que eu tirei da pauta, que eu tirei porque era um projeto meu de estar levando a SAMU para o Barnabés. Vereadores que querem ficar tirando proveito. Trouxemos a ambulância, o senhor prefeito não cumpriu com o que ele falou. Mas é para ajudar a população. Então, senhor prefeito, eu não tenho vaidade nenhuma. Pode ser ambulância de xerife, pode ser ambulância de quem quiser. Já que o senhor citou, senhor presidente. Mas, infelizmente, às vezes acaba ficando desagradável tantas falas aqui. Eduardo falou também, o senhor falou, do senhor Zika, aquele descaso que teve. Eu não quero levar mais adiante porque eu não quero prejudicar ninguém. mas eu tenho gravações desde dezembro. Eu tenho áudio de pessoas de dentro da secretaria sabendo do caso e, infelizmente, virou esse descaso total. Eu não estou aqui para prejudicar ninguém porque eu acho que são pessoas também que querem trabalhar e fazer o melhor pela nossa cidade. mas, senhor presidente, eu agradeço e peço desculpa pelo meu desabafo e uma boa noite. Muito obrigado. O senhor Zika, que foi levado para uma clínica, para uma clínica, ele está bem, está passando bem, está sendo bem cuidado. Foi a primeira coisa que já fizeram, cortar a unha, dar um banho, cortar o cabelo, um acompanhamento médico. então isso está sendo providenciado e a gente fica feliz de poder estar ajudando essas pessoas e é por eles que a gente está aqui. Boa noite a todos. Muito obrigado.